Sobre-se o ano que eu sofri Não sei o que ia passar de ti Não chorei, não chorei Como louco até sorri Mas no fundo só eu sei Mas no fundo só eu sei Sem ti Se exalou Que eu soubesse O quanto que eu sofri Como louco até sorri Não chorei Como louco até sorri Mas no fundo só eu sei Mas no fundo só eu sei Nas angústias que incendi Que eu soubesse Que eu soubesse Qualvil stairs Que eu soubesse Que eu soubesse Que eu soubesse Que eu soubesse Quando a saudade bate forte em um momento Eu me importo e era a sua intenção A minha cura naqueles momentos que Inicia a acelerar o meu coração Eis amor, Eis amor Gostaria que tudo soubesse O quanto que eu sorri Ao ter que te apagar Eis que não chorei Não, não chorei Como você até sorri Mas o mundo só eu sei Mas não pude assim Sente Se me soltamos Se me soltamos O quanto mais eterno amou E infelizmente Eu lamento mais ao Deus Nos desgastamos Transformando o Senhor E infelizmente Mas mesmo assim Eu agradeço E valeu O que a saudade não vai morrer em um momento Eu me importo e vou morrer Eu me importo e vou morrer Gostaria que tudo soubesse O quanto que eu sorri Eu me importo e vou morrer em um momento Eu me importo e vou morrer em um momento Eu não chorei Obrigado.